Cheguei, pois eu na área, começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje, galera, estamos aqui começando mais um vídeo incrível nesse canal. Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu não vou falar com vocês sobre isso. Quem vai falar pra mim é a minha garrafa d'água, que ela fala. Fala, né? Deixem o like e se inscrevam no canal agora. Tá ouvindo, né? Vamos começar aqui uma partida da professora. Ô, professora me olhando de loja. Claro, professora, as crianças brincando, se divertindo. Tem que deixar as crianças se divertir. Para de ser nervosa, assim, por isso tem que trollar ela. Ela tem que entender que é importante se divertir. Ela tinha que se divertir um pouco mais. Ela pegou um coelho. Como? Você teve coragem de fazer isso? Pegou o coelho das crianças. Tá, faça da professora uma experiência horrível, que ela fez o negócio com os coelhos. Encha o coelho com flecha, você tá falando. Entendi. Já que quer pegar o coelho pra você, então o coelho vai ser seu. Ah, vai, vai. Não vai ser tão fácil assim, não. Não vai ter ele do jeito que você quer, do jeito que você pensa. Hum. Nossa, tá trancado. Ok. Vou tocar a campainha. Será que ela abre daí? Pelo menos atrapalhar ela a gente precisa. A gente entra aqui pela janela, porque não precisamos da porta. A gente não tem regras. No rules. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Ok, o coelho. Beleza, gente. Precisamos encher ele com flechas. Não deve ser tão difícil assim, né? Hum. Onde será que vai tá essas flechas? Deixa eu pensar. Não tem muito, né? O que pensar sobre isso. Porque assim, as flechas podem estar em qualquer lugar. Esse que é o problema. Alguns momentos depois. Aham, ok, nada. A flecha! Será que a flecha são os dardos? Ah, mas tá escrito arrows. Arrows é flechas. Isso aqui são dardos. Será que é isso mesmo? Acho que é, né? Tá bom. Primeiro você tem que chupar todas as guloseimas dele. Hã? Dele? Dele quem? Esse jogo deixa eu louco. Tá, deixa eu ver outra dica. Você vai precisar de um aspirador pra... Ah, gente, é chupar pra dentro do aspirador. Não é comer a bala, não. Eu tava tendendo tudo errado. Ok. Ah, que susto. Achei que eu tinha que chupar a bala de alguém. Mas não, na verdade, eu não vou ter que pegar. Eu achei que ia ser do namorado dela que a gente ia ter que pegar as guloseimas e comer, entendeu? Ok. Fechado. Nossa, tá tudo fechado a casa hoje. Tá complicado, hein, professora. Inspirador. Achei. Achei, achei, achei. Inspirador de pó. Ok. Tá fácil. Aham. Use Vacuum Weasley The Suck Outreeds. Eu não sei... Mas o que que isso significa? Deixa eu pensar. Você pode usar um funil pra sugar o coelho sem danificá-lo. Entendi. Porque aí não rasga o coelho. Então precisamos de um funil. Tá... A professora apareceu na minha frente de repente, cara. Eu tava pensando aqui. O que que eu preciso fa... O que que eu preciso achar? Que eu preciso pra sugar o coelho. E ela aparece assim na minha frente. Eu perco o raciocínio assim. Eita. Eita. Sai fora. A porta tá trancada. Eu vou ter que... Ok. É, na porta ela para, gente. É isso mesmo. Isso é uma estratégia muito boa. Pra quem não assistiu o vídeo anterior, assiste. Que eu mostro um pouco sobre isso. Ela dá uma parada dependendo do tanto que ela corre. E bem na porta. Tá? Beleza. Agora a gente vai precisar usar esse funil. Será que ela vem atrás de mim? Olha, ela não me vê atrás da porta. Isso é muito louco. Ah! Corre! Eu tava fazendo isso só pra despistar ela pra eu ir até o coelho. Entendeu? Coelho! Ok. Ela não tá me vendo. A gente tem um espaço. Mas não sei se aqui é muito seguro ainda, hein. Tá um pouco perigoso. Mas bora lá. Coloquei o funil. Ah! Ok. As flechas é pra pôr dentro do coelho. Não. Primeiro tem que sugar as balas. Ok. É isso mesmo. Agora eu coloco as... Ah! Ela vai me pegar! Ela vai me pegar! Ela... Tá. Eu já peguei as balas, gente. Só preciso pôr as flechas lá dentro. Ela vai descobrir. E se ela for no coelho, ela vai ver. Ela vai tirar o funil. Eu vou ser... Eu vou perder. Eu vou perder. Ok? Vamos lá! É só colocar as flechas dentro agora. E pronto. Tá feito. É isso? Tá. Pelo jeito, completamos aqui. A gente inseriu as flechas. E já sugou as balas. Tá? Mas como que coloca pra dentro? Tipo... Vai ficar aparecendo assim mesmo? Deixa eu ver. Você pode usar o aspirador de folhas pra esse propósito. Um pra colocar a flecha lá dentro. O assoprador. Sabe? Pra fazer vento? Vamos atrás do soprador! Eu acho que ela não vai ver a flecha não. Eu acho que tá tudo bem. Vamos conseguir completar essa missão. Só precisamos encontrar o soprador de folha, né? Porque se ela passou mais perto do coelho e não foi direto pra lá, ela não vai descobrir. Ok. Soprador de folha. Tem que tá no jardim, né? Folha, jardim, árvores, grama. Soprador de folhas. E eu tô andando, andando, andando. Ah, tá tudo trancado mesmo, gente. Só parece que eu tô podendo passar por dentro. Isso é muito complexo. É muito difícil. Não tô conseguindo pular nem a janela, ó. Olha isso. Tá bom. Já que não pode entrar pelas portas e tá sendo muito difícil passar pela janela, vamos lá. Pegar uma dica aqui, né? Soprador de folhas pode ser encontrado no porão. Mas o porão tá trancado. Eu preciso ir até o porão. E agora? Não, a gente vai até o porão. Ela saiu pela porta. Ela consegue sair. Lógico, ela tem a chave. É um pouco assustador ela vindo atrás da gente. Mesmo que eu tô um pouco longe. Acho que ela não me pega, não. Tô tranquilo. O problema é quando ela tá mais perto. Tá. Precisamos ir até o porão. Tudo bem. Não deve ser tão difícil se a gente passar por dentro. Agora que ela tá, tipo, distraída e tá longe, vai ser mais fácil. Tá. Vamos pro porão. Né? Aqui estamos no porão. Aspirador de pó. É isso aqui? Não. Ué? É esse? Soprador de folha, não é aspirador de pó. Nossa, gente. Eu começo a ficar nervoso. Eu começo a me confundir tudo. Tá. Soprador. Acho que agora vai dar certo. A gente vai colocar a flecha pra dentro. É isso mesmo? É. Ah, e eu tenho que acertar o tempo. É isso? Agora! Perfeito! Eu apertei pra ser mais forte. É isso. Tem que ser no verde. Deu certo. Tá, agora a gente precisa sair daqui. Ai, a professora tá vindo! Bem na hora que eu terminei de colocar as flechas dentro do coelho. Ela tá vindo atrás da gente. Cara, sai daí, sai daí. Eu vou ficar aqui fora. Nossa, meu coração. É uma mistura de sentimentos de jogo que eu não sei explicar. Ao mesmo tempo que eu acho engraçado tocar, eu fico nervoso. Eu vou ficar aqui fora do coelho. Muito divertido, né? Esses vídeos da professora é mais rapidinho. Por quê? Porque eu gosto de fazer uma fase por vez pra não ficar cansativo, sabe? E se vocês estão gostando dos vídeos, tá? Deixa o gostei e se inscreve aí no canal que eu vou trazer mais vídeos pra vocês. E, gente, sério. Esse da roleta foi muito bom. Eu acho incrível esse jogo como, tipo assim, tem uma dinâmica. Uma coisa que é todo um plano, né? E como é engraçado as animações. Esse é um dos melhores jogos do mundo. Enfim, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu tô, assim, um pouco emocionado. Eu fico um pouco nervoso. E, às vezes, eu nem sei como reagir. De tão nervoso que eu fico. E esse jogo é demais. Até a próxima. Tchau! Tchau!